Olá, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre por que não devemos misturar leite com banana. Muitas pessoas têm o hábito de consumir vitaminas, e para fazer essas vitaminas, geralmente elas usam o leite. Mas será que isso é correto? Apesar de a prática de misturar leite com fruta ser comum, ela não é saudável, não é um hábito saudável. Entre as vitaminas de leite mais consumidas pelas pessoas, uma delas é a vitamina de leite com banana, uma fruta muito apreciada pelas pessoas em geral. De acordo com Ayurveda, uma ciência da saúde que é praticada há milhares de anos, consumir banana com leite provoca uma diminuição da capacidade digestiva e também provoca uma modificação da flora intestinal. Essas alterações culminam na produção de toxinas, que podem desencadear congestão de seios nasais, resfriado, tosse e alergias. Para aquelas pessoas que desejam continuar consumindo vitamina de banana, sugere-se o uso da água no lugar do leite. A água deve ser utilizada em uma quantidade menor do que a quantidade que é usada de leite. Caso você queira adoçar essa vitamina, sugerimos o uso de açúcar demerara ou melado. Enfim, pelas razões apresentadas aqui, não recomendamos o consumo de leite misturado com banana. Muitas pessoas pensam que é saudável consumir essa mistura, mas isso, na realidade, não está beneficiando a saúde delas. Desejamos para você uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau!